Nós estamos com a Ana Paula Siqueira de Mesquita, que é advogada especialista em direito digital, porque é o seguinte, já dando aqui bom dia para a advogada, bom dia advogada Ana Paula Siqueira de Mesquita, o que aconteceu nos últimos dias, nem sei se a advogada fez uso dessa ferramenta, mas o tal do FaceApp, todo mundo queria ver como é que ia ficar velhinho. Ninguém quer ficar, mas todo mundo quis saber hipoteticamente como viria a ficar. No final da entrevista, você velhinho, tá? Eu tenho aqui, vamos colocar? Vamos, já estou preparado aqui. Claro. Você pegou aquela minha foto? Peguei a sua foto e... Mas é a de barba? Não, é a sua do WhatsApp. Não, aquela não, tem uma melhor aqui. Tem uma melhor aqui que ficou mais lobo do mar, assim, entendeu? E aí o que aconteceu? Todo mundo achando graça, eis que disseram que tem alguém aproveitando esses dados e mandando, sei lá para onde, lá na Rússia. Advogada Ana Paula, bom dia. É isso mesmo? Como é que as pessoas se protegem dessa situação? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu nunca utilizo esses aplicativos nem para virar bebê, nem para ficar mais velho, nem para ficar mais fada, nem absolutamente nada, porque quando a gente trabalha com o direito digital, sabe que não existe nada de graça. Absolutamente nada é de graça. Sempre que você vai utilizar algum produto, algum serviço digital, essas empresas vão fazer uma forma de cobrança, né? E aí hoje, para essa era digital, informação é dinheiro, e dados é um valor econômico muito grande. Então, todas as vezes, então às vezes a pessoa fala, eu estou usando Facebook de graça. Ela está usando Facebook de graça, você não usa Instagram de graça, você não usa e-mails de graça. Todos eles estão lá captando dados e informações suas e fazendo a utilização delas, seja na Rússia, seja nos Estados Unidos, seja na Lua, mas isso é uma coisa que já acontece há muito tempo. Agora que as pessoas resolveram ficar meio escandalizadas com o FaceApp, né? Mas normalmente o uso dessas informações se dá por que via? Porque tem lá, pelo que eu li, informações sobre deslocamento, né? Provavelmente sabe onde você parou para consumir isso ou aquilo. Em última análise, assim, pegando do fim para o começo, no que que isso pode ser utilizado na visão de vocês que são especialistas? Então, o que acontece é, principalmente esse aplicativo, o FaceApp, ele coloca de uma forma muito genérica qual que vai ser a forma de captação de dados, tá? Que dados são esses que estão sendo captados? Para onde vão esses dados, tá? Então, é por isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor em 2020, e até agora nenhuma empresa brasileira está parando para prestar atenção nisso, é justamente para quê? Para regular os dados que são captados, né? Dados sensíveis das pessoas físicas que são captados. Então, é muito importante que o consumidor, seja o produto gratuito ou não, que ele saiba quem é que está usando, utilizando esses dados, porque, vamos lá, todo mundo aqui está sempre recebendo ligação de telemarketing, spam mail, não é? É, então, como é que isso, como é que essas empresas receberam esses dados? Então, foi você que deu. E é isso que a Lei Geral de Proteção de Dados está aí para obrigar as empresas a ser muito claras, né, na forma de como esses dados vão ser captados, e se todas, isso eu falo, todas as empresas que estão aqui no Brasil, se não se adequarem à lei, a multa vai ser de 2% do faturamento, tá? Limitado a quantia de 50 milhões. Então, é muito importante que as empresas já se adequem para quê? Para não estar acontecendo o que está acontecendo aqui no FaceApp, que já é uma violação clara ao marco civil da internet. Agora, uma coisa de comportamento das pessoas, quando tem um app que viraliza, a primeira coisa é instalar, a segunda coisa é ficar apertando permitir, porque começam a chegar mil perguntas, se você permite, 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 e na ânsia de usar o aplicativo, as pessoas vão dando permitir. É ali que o aplicativo se conecta a tudo? Exatamente, é no permitir, porque na verdade, as pessoas sempre falam, ah, eu não leio o termo de uso, por dois motivos, porque ele é muito comprido, ou porque tem termos muito difíceis. Então, o que acontece? Às vezes, eu dou algumas diquinhas básicas para você aprender a ler termo de uso, e justamente não cair nessas, não permitir, porque às vezes você tem que negar, você tem que falar não, né? Os adultos estão muito mimados. Como é que você vai, você vai sobreviver sem saber como é que vai ficar a sua cara com mil anos de idade, né? Quando você virar uma múmia. Então, é muito importante, por exemplo, a pessoa que nunca leu, que ela primeiro faça uma leiturazinha dinâmica, leia os termos que estão em caixa alta, porque geralmente todos esses termos que estão em letras maiúsculas falam de restrições impostas aos usuários, as políticas de privacidade, que é justamente para saber gosto, religião, sexo, aonde parou, itinerário, e nas redes sociais isso tudo está sendo capturado, armazenado e repassado para terceiro, tudo com a anuência das pessoas, tá? E o que é pior de tudo é a responsabilidade e conduta. Então, como as pessoas não leem, tem termos de uso que são bizarros, bizarros. Tipo o quê? Que colocam os usuários em situações assim que eles nem acreditam. E um deles é o WhatsApp. Alguém já leu o termo de uso do WhatsApp? Ah, mas aí é muito grande, né? Ninguém vai perder tempo com isso. E não pode ir para o Telegram, né? Porque o Telegram a gente já sabe. Não, o Telegram a gente já sabe que pode dar problema grave. Vamos manter no WhatsApp aí. Então, veja só, no WhatsApp, primeiro, o termo de uso dele também, ele é basicamente como o do FaceApp e ninguém está escandalizado. Então, assim, quando você está trocando informações no WhatsApp, veja só, está escrito lá no termo que você concede ao WhatsApp uma licença mundial, sem royalties, que ele e o WhatsApp vai poder usar, reproduzir, distribuir, criar trabalhos derivados, exibir e executar as informações e conteúdo que você carrega, envia, armazena e recebe. Então, o WhatsApp pode fazer tudo com as suas informações. E aí, se tiver algum dano ou prejuízo, isso também está no termo de uso do WhatsApp. Ele está limitado a, tipo, a ação de 100 dólares. Mas agora, doutora, deixa eu te perguntar. Por exemplo, a gente está conversando aqui pelo Skype, certo? A gente está aqui pelo Skype e aí já trouxe dois exemplos, tanto o FaceApp quanto o WhatsApp. Quais outros aplicativos que a gente está sendo monitorado e os donos da empresa têm acesso a tudo de forma ilimitada que a gente não sabe? Facebook, Instagram, a gente está se entregando, então, ao pessoal aí? Sim, claro. Sim. O que acontece? Quando você não quer se entregar, você paga por isso, tá? O sigilo, ele tem um preço. Então, por exemplo, nós utilizamos um e-mail específico aqui da Microsoft, que é justamente para que tenha um alto sigilo dos dados utilizados dentro do escritório. Só que é muito caro para você, e você paga para usar esse e-mail. Então, eu pago para que a Microsoft não tenha acesso ao meu conteúdo aqui dentro. Ou seja, não tem para onde correr, como dizem vários aqui dos nossos internautas que estão conversando aqui sobre esse tema. A gente tem pouco para onde correr para viver nesse mundo que a gente vive hoje. Então, o que acontece? Ou você se nega a utilizar esse aplicativo, né? Eu vi muitas pessoas, teve uma época que as pessoas colocavam no Facebook, declaro aqui para todos os fins que o Facebook não pode utilizar, nem usar, nem os meus dados, nem informações. Sabe? Quem lida com a área, chora de rir disso, desses posts, né? Então, e ainda fala como advogado, advogado que orientou, sei lá, acho que um advogado formado no Candy Crush, né? Porque isso aí é bizarro, né? Então, é muito importante que, assim, até você falou, eu não tenho para onde correr. Se você quiser utilizar esse aplicativo, você vai ter que se submeter a isso. É o que eu falo, toda escolha tem uma renúncia. Então, se você escolheu utilizar o WhatsApp, Telegram, qualquer aplicativo que seja, você está renunciando, sim, à sua privacidade. Você tem que saber qual que é o limite que você aceita das renúncias de privacidade. A advogada Ana Paula Siqueira de Mesquita falando sobre essa novidade, que é essa forma de invadir a sua privacidade por esse novo aplicativo FaceApp. Ana Paula, muitíssimo obrigado. Você é especialista em direito digital, nos ajudando aqui. Até a próxima, tá? Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Valeu. O povo está em louco.